Olá, pessoal, eu sou o Vitor Menezes, do TecConcursos. Estamos no nosso curso de Estatística para Concurso Público, vendo tipos de variável. Na aula passada, nós falamos sobre os quatro tipos de variável. Ela pode ser contínua, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. E dentro de cada um desses grupos, ela se subdivide. Ela pode ser quantitativa, contínua ou discreta, qualitativa, nominal ou ordinal. Tudo isso foi visto na aula passada. Hoje, nós continuaremos estudando esse tema, tipos de variável, mas o veremos associado ao cálculo de medidas de posição. Vamos lá, então? Vou partir de uma tabela aqui que se refere a algumas pessoas. Então, essas pessoas são Mônica, Paulo, Maria, Ricardo e Júlia. São cinco pessoas. E para cada uma delas, eu pesquisei a idade, a escolaridade e o estado, a unidade da federação. Então, por exemplo, no caso de Mônica, ela tem 14 anos, a escolaridade dela é ensino fundamental e ela é do Rio de Janeiro. Então, esse é o caso da Mônica. No caso do Ricardo, ele tem 25 anos, escolaridade superior e é de Minas Gerais. Então, aí tem essa tabelinha referente a cinco pessoas. E as medidas que nós queremos calcular serão média, mediana e moda. Essas três medidas serão vistas com mais detalhe durante o nosso curso. Nós teremos várias aulas para tratar só de média. Nós teremos mais de uma aula para tratar só de mediana e das demais medidas separatriz. Nós teremos mais de uma aula para falar de moda. Então, tudo isso será visto com mais detalhe ao longo do curso. Por hoje, só nos interessa uma noção bem rápida de cada uma dessas variáveis, bem rasteira mesmo. Que é o seguinte, vamos lá, média. Todo mundo aqui, todo mundo sabe o que é média, né? Porque a gente já passou pela escola e na escola se faz as provas, né? Tem prova, sei lá, bimestral, semestral, enfim, tem provas e você tem que ter média para passar. Tem que somar tudo, né? Vamos supor, são quatro provas e a média é cinco. Então, você soma tudo, né? Tirei dez na primeira, seis na segunda, tá? Soma tudo e divide por quatro. Essa é sua média. Então, todo mundo sabe o que é média. Média é isso, né? Você soma todos os valores e depois divide. Então, se são quatro provas, você vai somar essas quatro notas e dividir por quatro, né? Isso é média. Soma todo mundo e divide. É só essa noção intuitiva que eu quero de você agora, tá? Mediana, o que é mediana? Eu parto para alguns dados que estão ordenados, né? Dentro de um conjunto ordenado, a mediana é o termo central. Então, se eu tenho vários termos assim que estão em uma sequência, o do meio é a mediana. Então, a mediana é o termo do meio, tá bom? E moda? Moda, a gente pode até usar o conceito corriqueiro do dia a dia, né? O que está na moda, né? O que é uma coisa que está na moda? Algo que está na moda é o que todo mundo usa, né? Ah, aquela roupa lá está na moda, porque todo mundo está usando. Então, moda é o termo que mais se repete, termo que mais se repete. É o que toda hora, toda hora ele aparece. Então, o termo que mais se repete a gente chama de moda, tá? Fique só com essas ideias bem intuitivas aqui, bem iniciais, bem rasteiras. E vamos voltar lá para o quadro de Mônica, Paulo, Maria, Ricardo e Júlia. Vamos lá, para a idade. A gente consegue calcular qual é a idade média dessas pessoas? Consegue? Consegue. Basta eu somar, eu posso somar todas as idades, né? Então, eu vou fazer 14 mais 22, mais 24, mais 25, mais 25. Um, dois, cinco, cinco idades. Então, eu peguei esses cinco valores, são cinco observações, né? Somei todos eles, somo. E depois eu vou dividir. Passar um traço, né? Vamos dividir por cinco. Dividir por cinco. Esse traço ficou meio ruim, deixa eu melhorar esse traço. Vou colocar um traço mais reto, né? Pronto, aqui está o traço da minha fração. Então, pronto, melhorei o negócio, né? Então, o que eu fiz? Eu somei todas as idades, 14, mais 22, mais 24, mais 25. 25, mais 25, somei todo mundo e dividi por cinco. Por quê? Porque são cinco pessoas. Quando eu fiz isso, eu calculei a média. Então, deu para calcular a média. Então, observem que para calcular a média, eu preciso ter números, quantidades, para que eu possa somar e depois dividir. Então, para cálculo de média, eu preciso ter números, quantidades. Por quê? Porque eu vou somar, eu vou fazer uma operação aritmética, eu vou somar, né? Então, 22, mais 25, mais 25, mais 24, eu vou somar. E depois eu vou dividir por cinco, porque são cinco pessoas. Ou dividir por quatro, porque foram quatro provas. Então, eu vou ter duas operações aritméticas, uma de adição e uma de divisão. Então, eu preciso estar trabalhando com um número. Eu não consigo somar atributos, eu consigo somar quantidades. Então, a média, a gente pode calcular a média para variável quantitativa. Pode ser quantitativa discreta ou contínua, tanto faz. Qualquer que seja o caso, eu consigo calcular a média. Porque para cálculo de média, eu preciso ter quantidades, valores, números, tá bom? Agora, olhem para as variáveis a seguir. A próxima variável é escolaridade. A próxima variável é escolaridade. Quais são as respostas? Posso ter nível fundamental, nível médio, superior, né? Imagina eu tentando calcular a média disso. Então, ficaria assim. Fundamental mais médio, mais superior, mais superior, mais superior e divido por cinco. Estranho, né? Como é que eu vou calcular a média disso? Não dá para eu somar fundamental com médio, com superior. Não tem como somar isso. Isso não é quantidade, isso não é número. Isso é um atributo, isso é uma qualidade. Então, sempre que a gente estiver diante de variáveis qualitativas, ou seja, que elas não são quantidade, elas são qualidade, elas são atributo, não dá para calcular a média. Por quê? Porque eu não tenho como somar. Se não é quantidade, não dá para somar. Não tem como somar fundamental mais médio. Não dá. Isso aqui não é quantidade. Então, a média não pode ser calculada para variável qualitativa, nem nominal e nem ordinal. Não pode ser calculada. Não dá. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Muito bem. Vamos para a próxima medida agora, que é a mediana. Então, para ter mediana, eu preciso ter um conjunto ordenado e pegar o termo central. Vamos fazer isso, então? Então, no caso das idades, eu posso ordenar do mais jovem para o mais novo. Então, no caso das idades, eu posso ter assim, 14, 22. Inclusive, na tabela já está ordenado, já está do mais jovem para o mais velho. Mais jovem é Mônica, com 14 anos. Depois vem Paulo, com 22. Depois Maria, com 24. Ricardo e Júlio empatados com 25. Então, já está ordenado do mais novo para o mais velho. Já tem um conjunto ordenado? Qual é o termo central? Está aqui, 24. Essa é a mediana. Então, quando eu tenho quantidades, eu consigo ordenar essas quantidades. Por quê? Porque número já é, por si só, ordenado. Como é que a gente representa o número lá na matemática? É numa reta, a reta real. A reta real tem uma ordem. Primeiro vem o zero, depois vem o 1, depois vem o 2, etc. E você pode trabalhar com números quebrados entre o 0 e o 1. Tem o 0,1, 0,2. Então, números, por si só, intrinsecamente, eles já são ordenados. A reta é uma ordem, uma sequência. É da esquerda para a direita. Então, sempre que a gente tem números, naturalmente, a gente tem ordem. Então, dá para determinar quem é o termo do meio. Portanto, sempre que a gente tem números, variável quantitativa, vai dar para ordenar. Então, vai dar para dizer quem é a mediana. Beleza? Maravilha. Próxima variável é a escolaridade. Escolaridade. A escolaridade também tem uma ordenação natural. Por quê? Porque ela é uma variável. A escolaridade é uma variável qualitativa ordinal. Ela tem uma ordem intrínseca. Que, no nosso caso, seria conforme a quantidade de anos de estudo. Primeiro vem o fundamental, fundamental, depois o médio, depois o superior. Entendeu? Ela tem uma ordenação natural. Então, eu posso aplicar isso. Eu começo com toda... Inclusive, já está ordenado de novo. Começo com aquelas pessoas que têm menos anos de estudo, que são fundamental. Em seguida, vem aquelas que têm ensino médio. E, por fim, aquelas que têm nível superior. Então, já está na ordem. Mônica, Paulo, Maria, Ricardo, Júlia, já está na ordem. O termo central é esse aqui. É o termo que ocupa a posição do meio. Então, a mediana desse conjunto de dados é nível superior. Porque é o termo que ocupa a posição central. Então, eu consegui também determinar a mediana. Portanto, quando eu tenho variável qualitativa ordinal, é possível estipular uma ordem. Então, é possível indicar o termo do meio. Portanto, é possível calcular a mediana. A variável seguinte é unidade da federação. Aqui não tem uma ordem própria. Não tem como eu ordenar Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Não há uma ordem natural. Se não há uma ordem natural, eu não consigo ordenar esses valores e não consigo dizer quem é o termo do meio. Ah, Vitor, aí na tela, São Paulo é o termo do meio. Então, São Paulo é a mediana. Por quê? Porque para ter mediana, primeiro eu preciso colocar os dados em uma ordem natural. Isso aqui não é ordem natural. Isso aqui é uma ordem aleatória. Então, para a variável qualitativa nominal, não existe uma ordem própria. Então, não é possível ordenar os dados, não é possível achar o termo do meio. Então, não é possível encontrar a mediana. Por fim, a moda. Nós vimos que a moda é o termo que mais se repete. Moda é o termo que mais se repete. Então, vamos começar tudo de novo. Idade. Existe uma idade que mais se repetiu? Sim, a idade de 25 anos. A idade de 25 anos foi a idade que mais se repetiu. Então, eu consigo determinar. Isso aqui é a moda. A moda desse conjunto será 25. Por quê? Porque foi o termo que mais se repetiu. Então, a moda desse primeiro conjunto foi 25. Por quê? Porque 25 foi a idade que mais se repetiu. Então, eu consegui calcular a moda no caso de uma variável quantitativa. Moda dá para calcular quando a variável é quantitativa. Foi o que eu acabei de fazer. A variável seguinte é escolaridade. Ela é nominal, é ordinal. Dá para achar a moda? Também dá. Por quê? Porque nível superior foi o nível que mais se repetiu. Então, nesse segundo caso, nesse segundo conjunto, a moda seria nível superior. Por quê? Porque foi o nível que mais se repetiu. Então, no caso de uma variável qualitativa ordinal, também deu para calcular a moda. Por fim, na última linha, eu tenho unidade da federação. Dá para achar a unidade que mais se repetiu? Dá. Foi Rio de Janeiro. Então, nesse terceiro caso aqui, a moda seria o Rio de Janeiro. Por quê? Porque foi a observação, foi o atributo que mais se repetiu. Então, de novo, deu para determinar a moda. Então, a moda, gente, ela pode ser determinada sempre, qualquer tipo de variável. Por quê? Porque eu não preciso que seja um número e nem preciso que esteja ordenado. Não precisa. Pode estar tudo bagunçado, que é o caso das unidades da federação. Tudo bagunçado. Mesmo estando bagunçado, eu consigo ver qual a unidade da federação que mais vezes apareceu. No caso aqui foi Rio de Janeiro. Então, a moda, ela não depende de estar ordenado, não depende de ter quantidade. A moda sempre pode ser calculada. Então, mais uma vez, vamos relembrar? A média, a gente precisa que haja números para eu poder somar. Então, a média só será calculada para a variável quantitativa. Isso, a média. A mediana, eu preciso que haja ordem. Então, quando que vai haver ordem? Quando que haverá ordem? Quando eu tenho quantidades, porque números são naturalmente ordenados. ou quando a variável for qualitativa, ordinal, ela também tem uma ordem própria. E a moda? A moda eu posso determinar sempre. Qualquer caso é compatível com a moda. Tudo bem? Vamos, então, praticar. Vamos ver algumas questões de prova. Vamos lá. Considere as seguintes variáveis. Então, temos aqui, primeiro, item 1, né? Tamanho de um objeto, classificado em pequeno, médio ou grande. Volume de água de um rio. Número de clientes em uma fila. Número da sessão de votação. Cumprimento de um inseto. Classe social. E as alternativas pedem para a gente falar se as variáveis são qualitativas, quantitativa contínua, quantitativa discreta, qualitativa ordinal. Então, é isso que a questão pede. Eu vou separar aqui, colocar os itens em duas telas diferentes, porque eu vou escrever embaixo, né? Então, vamos ver sempre, vamos nos acostumar a sempre olhar para a resposta, né? Qual que é a resposta dessa variável? Deixa eu mudar a cor aqui. A gente vai trabalhar com a cor vermelha. Então, tamanho de um objeto, classificado em pequeno, médio ou grande. Quais são as respostas? As respostas são pequeno, pequeno, médio, grande. Eu pego o primeiro objeto, ah, este é grande. Eu pego o segundo, ah, este é médio. Eu pego o terceiro, ah, entendeu? Então, essa resposta aqui é uma quantidade? Não, não é quantidade. É um atributo, é uma qualidade. Qualidade. Então, isso aqui é uma variável qualitativa. Qualitativa. Legal. E essa variável qualitativa, eu consigo, ela tem uma ordem própria, uma ordem intrínseca? Tem. Eu posso ordenar do menor tamanho para o maior tamanho. Então, ela é qualitativa ordinal. Ela tem uma ordem própria. Ótimo. Vamos lá. Volume de água de um rio. Vamos pensar nas respostas. As respostas aqui, por exemplo, um rio pode ter, nem sei ordem de grandeza, tá? De um rio, mas vamos chutar aqui. Pode ter 50 mil metros cúbicos. Eu estou chutando aqui, não sei ordem de grandeza de rio. Precisaria parar aqui para pensar, né? Qual que é o comprimento desse rio, quantos quilômetros ele tem, qual que seria a seção transversal dele, seria um retângulo de qual área, para daí a gente calcular o volume, qual que seria um volume adequado para rio. Chutei um número qualquer aqui que me veio na cabeça, sem pensar se isso aqui está grande ou se está pequeno. 50 mil metros cúbicos. Deve estar pequeno, né? Deve estar um riozinho bem pequeno esse aqui. Qual que seria um outro possível valor? 50 mil e 1 metro cúbico. E é certeza que esse é o próximo valor? Não. Eu poderia ter o 50 mil vírgula 1 ou 50 mil vírgula 0,1 ou vírgula 0,0,1. Eu sequer consigo listar o próximo tamanho possível. Então, observem que eu tenho quantidades, então, a variável quantitativa e essas quantidades não são enumeráveis. Eu sequer consigo listar a próxima. Então, é a quantitativa contínua. Variável quantitativa contínua. Próximo. Número de clientes em uma fila. Vamos pensar nas respostas. Então, uma fila pode ter zero pessoas quando está vazia. Pode ter um cliente na fila, pode ter dois, pode ter três. Então, a resposta é sempre uma quantidade, é um número, então, é uma variável quantitativa. E eu consigo, sim, apresentar a lista. Eu consigo enumerar. Então, é a quantitativa discreta. Número da sessão de votação. A resposta. Quais serão as possíveis respostas da sessão de votação? Eu não lembro agora. A sessão eleitoral, acho que são três dígitos. Não estou lembrado agora, não. Vamos supor que sejam três dígitos. Então, posso ter a sessão de votação 001, 002, 003, 004. Então, aparentemente, aparentemente, deixa eu até liberar espaço aqui, porque essa era a pegadinha da banca. Esse item aqui foi a pegadinha da banca. Aparentemente, é uma quantitativa discreta, porque são números e eu consigo apresentar a lista. O problema é que esses números aí, eles não indicam quantidade. Eles não indicam quantidade. Eles são meramente um label, meramente um adesivo, uma identificação. Poderia ser... Poderia identificar a sessão de votação com A, B, C, D, E. Poderia. Com cores, né? Azul, azul claro, azul escuro, azul 20%. Então, são meramente atributos. Essa variável aqui, ela é qualitativa. Ela é qualitativa. E essa variável qualitativa, ela tem uma ordem própria? Não, essa ordenação entre as sessões de votação foi aleatória, né? Essa sala aqui de aula vai ser a sessão 1, essa outra sala vai ser a 2, a sala do colégio, escola, escola fundamental, professor, não sei das quantas, vai ser a sessão 3. Então, não tem uma ordem própria. Ela é uma qualitativa ou nominal. Nominal. Ela não tem uma ordem intrínseca. Então, essa aqui foi a pegadinha da banca, né? Trazer algo cuja resposta era, sim, número, mas esses números nada tem a ver com quantidade. Então, ela não é quantitativa. Próximo. Comprimento de um inseto. As possíveis respostas são... Pode ter 0 centímetros, pode ter 1 centímetro, pode ter 2 centímetros, pode ter 3 centímetros. Então, as respostas são números, são quantidades. Aqui, essa quantidade, esse número indica a quantidade mesmo. E eu sequer consigo ter certeza do próximo valor. Por exemplo, depois do 2, não precisa vir o 3, pode vir o 2,1. Ou pode vir o 2,01. Ou 2,001. Então, eu sequer consigo enumerar. Então, é uma quantitativa contínua. Quantitativa contínua. E classe social. Por fim, classe social, as possíveis respostas. Aí, eu não sei quais são, sei lá, classe baixa, classe média, classe alta. Aqui, as respostas são atributos que têm uma ordem natural. Eu posso ordenar do mais pobre para o mais rico, né? Então, será uma variável qualitativa ordinal. Qualitativa ordinal. Legal? Vamos, então, para as alternativas. Letra A. Está falando que 1, 4 e 6 são qualitativas. 1, qualitativa. 4, qualitativa. E 6, qualitativa. Então, a letra A está correta, é o nosso gabarito. Letra A está correta. Letra B. As variáveis 3 e 5 são quantitativas contínuas. 3 e 5. 3 e 5. Vamos lá. 3 está aqui, quantitativa discreta, não foi contínua. E a 5, tudo bem. A 5, quantitativa contínua. O problema foi na 3, né? A 3 é que deu erro. A 3 é que deu erro. Letra C. As variáveis 2 e 3 são quantitativas discretas. 2 e 3. Então, deixa eu apagar aqui. 2 e 3, quantitativas discretas. A 2 foi quantitativa contínua. Então, furou. E a 3, quantitativa discreta. Então, o problema foi a 2, né? A 2 não é discreta. A 2 é contínua. Aqui está o erro. Deixa eu corrigir aqui. O erro está aqui, ó. O erro é a 2. A 2 não é quantitativa discreta. Ela é quantitativa contínua. Letra D. A variável 4 é qualitativa ordinal. Qualitativa ordinal. Não, ela é qualitativa nominal e não ordinal. Ela é nominal. Então, a 4 também está errada. Portanto, o nosso gabarito letra A. Gabarito letra A. Próxima questão. A questão do IBADE. No que diz respeito aos diferentes tipos de variáveis aleatórias, é correto afirmar que é as do tipo. Então, as alternativas vão brincar com os tipos de variável. Vamos relembrar? Nós temos as quantitativas e as qualitativas. Quantitativa, a resposta é sempre uma quantidade. Uma quantidade. Essa quantidade, ela pode ser discreta, ou seja, enumerável, ou contínua, não enumerável. E as qualitativas, elas podem ter uma ordem própria, né? Ordinais. Ordem própria. Ou podem ser nominais, sem ordem própria. Legal? Então, a quantitativa, discreta, contínua. Qualitativa, ordinal, nominal. As alternativas vão brincar com esses nomes. Então, vamos lá. Qualitativa envolve as nominais e discretas? Não. Qualitativa daqui, são as nominais e as ordinais. Então, aqui já ficou errado. Não é discreta, seria ordinal. As do tipo quantitativa são compostas por ordinais e contínuas? Não, não são ordinais e contínuas, são discretas e contínuas. Então, letra A está errada. Letra B. A qualitativa inclui a nominal e a ordinal. Ah, até aqui está beleza. As do tipo quantitativa são compostas pelas ordinais e contínuas? Não, discreta e contínua. Então, está errado. Letra C. Deixa eu passar isso aqui para outra tela. Letra C. A qualitativa inclui a nominal e discreta? Não, não tem discreta. É nominal e ordinal. As quantitativas são discretas e contínuas? Até são, né? O problema foi lá atrás. Letra D. A qualitativa inclui a nominal e ordinal. Ah, maravilha! E a quantitativa é a variável discreta e a contínua. Maravilha de novo. Então, a letra D deu belezinha. O nosso gabarito é a letra D de dado. Letra E. A qualitativa inclui contínua e discreta? Não, aqui está errado, né? Qualitativa é nominal e ordinal. Então, já descartamos a letra E. O gabarito nosso, então, letra D de dado. Para fechar o vídeo, uma questão da VUNESP. Um professor fez uma pesquisa com todos os seus alunos sobre a preferência das possíveis atividades na disciplina de educação física. Na tabela a seguir, constam os dados dessa pesquisa. Então, tem aqui futebol, 25 alunos gostam de futebol. Vôlei, 20 alunos gostam de vôlei. Basquete. Então, ele está pegando para cada realização dessa variável, para cada realização dela, está contando quantas pessoas tem. Então, vamos avaliar essa variável. Quais são as possíveis respostas para essa variável? As respostas. Quais são as possíveis respostas? Está aqui. As possíveis respostas estão aqui. Futebol, vôlei, basquete, natação. Futebol, vôlei, basquete, natação. Essas são as respostas. Isso aqui é quantidade? Não, isso aqui é atributo, qualidade. Portanto, variável qualitativa. Existe uma ordenação natural? Ah, primeiro vem futebol. Não, não tem ordenação natural. Então, é uma variável qualitativa. Nominal. Ela não tem uma ordenação natural. Se é uma variável qualitativa, não podemos calcular média, pois não se trata de quantidades. Algum aluno poderia ver estes números aqui e achar, nossa, tem número. Ah, tem número, então dá para calcular a média. Mas a média que a gente calcula é a média da variável. Não é dessa frequência. Não é média das frequências. Ah, qual a média das frequências? Frequência, para quem não sabe, é a quantidade de vezes que cada atributo ocorre. Então, futebol, 25 pessoas preferiram o futebol. O vôlei, 20 pessoas preferiram o vôlei. Eu quero calcular a média da variável, não dessa frequência. Então, eu tenho que olhar para essa coluna aqui. Essa coluna aqui não tem número, não tem quantidade. O fato da segunda coluna ter é irrelevante, não posso calcular média. Continuando. Como essa variável é qualitativa, é nominal, ela não tem uma ordem própria, não dá para calcular a mediana. Não podemos determinar a mediana, pois não há ordem natural. Legal? E moda? Moda, eu sempre posso encontrar a moda. É só ver o termo que mais se repetiu. E a tabela já me dá de cara. Qual é a maior frequência? Qual o termo que apareceu mais vezes? Frequência é isso. É quantas vezes aquele termo apareceu. Qual o termo que apareceu mais vezes? Bom, a maior frequência está aqui, 25. O termo que apareceu mais vezes foi o futebol. Então, a moda desse conjunto de dados é o futebol. Então, eu posso calcular a moda. A moda, no caso, é futebol. Moda é igual a futebol. E aí, vamos para as alternativas. Em se tratando de medidas centrais em estatística, quais são média, mediana e moda? O professor pode abordar com seus alunos apenas a moda? Perfeito, apenas a moda. Letra B. Moda e mediana? Não, mediana não dá, porque os dados não têm como ser ordenados. Moda e média? Não, média não dá, porque não é número. Não tem como somar, né? Como é que eu vou somar futebol mais vôlei, né? Ah, vou somar futebol mais vôlei. Isso não existe. Não dá para somar futebol com vôlei. Vitor, mas eu podia somar 25 com 20, tá? Mas aí, você está somando frequência. Eu não quero média das frequências, eu quero média da variável. Letra C. Mediana e média? Não, não dá para calcular nem mediana e nem média. Letra E. Moda, mediana e média? Então, gabarito nosso, letra A, tá? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima.